Tem muita mosquita aqui agora Já mudei minha opinião sobre Que legal foi gravar aqui Uma ideia muito boa Penta adivinhar para onde estou indo Você não sabe, né? Ai caramba, você já viu o capo do vídeo, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rússina que estuda português E sim, esse momento histórico aconteceu Eu não sei quem esperava mais isso Ou eu, ou vocês Ou a minha família, na verdade, que pensa Que eu estou doida completamente Morando com uns 5 anos no Brasil E ainda não visitei o Rio de Janeiro Você é maluco, é? Amigos também pensam assim, na verdade Ah, falei? Caramba da minha vida Estou sendo repelente na minha natureza brasileira Como a gente fala na Rússia Cheguei a fazer o quê? Alimentar os mosquitos Mas vamos voltar para o assunto O assunto do vídeo é muito grande, né? É muito famoso Cidade brasileira mais famosa no interior Capital do Brasil, pela versão dos alguns gringos, né? É uma das cidades sobre a qual você ouve Desde você é criança Talvez morando em qualquer país do mundo Enfim, sou muito feliz que finalmente Eu visitei a cidade maravilhosa Cidade Rio de Janeiro E isso é uma cidade que acho que não deixa ninguém sem opinião É uma cidade... Agora quero coçar É uma cidade muito marcante Né? Muita... Com uma imagem muito forte Ah, como vocês falam no Brasil Com personalidade Com personalidade mesmo E claro que eu também fiquei impressionada Várias coisas aconteceram lá comigo E hoje quero compartilhar com vocês Todas as minhas impressões Então você que já foi para o Rio de Janeiro Já quem conhece a cidade Ou pode ser mora lá Pode deixar like Com certeza para esse vídeo Eu vou te dizer já agora Que ele merece Com certeza Clica no dedão Ou se você nunca foi Para a cidade maravilhosa Também clique no dedão Porque agora eu vou levar você para lá Já como eu já fiz muito conteúdo gostoso Para vocês do Rio de Janeiro Ai, que delícia! A primeira impressão do Rio de Janeiro Começa já sem sair do avião Na verdade Eu acho que sim Você tem a opção Como ir para o Rio Tem que escolher avião Isso foi uma das vistas Não, talvez É a vista mais linda Que eu já vi do avião Chegando na cidade Essa chegada foi De verdade Tipo, lindo pra caramba Como mais próximo Você chega para a cidade E você começa a ver As coisas diferentes A gente passou As praias Várias praias lindas Cidade Perto do oceano E toda essa vista Do oceano E depois Começam As montanhas E eles são Muito, muito verdes E tem algumas Socasinhas raras Entre essas montanhas E você pensa Nossa, que lindo Como as pessoas moram lá Eu também quero morar assim Sossego puro Toda essa vista Foi absolutamente deslubrante Muito linda Só que a minha janela Estava um pouco suja Eu estava tentando Limpar Como eu podia Mas não deu muito certo Não presta atenção Isso Isso não é coisa mais importante Tá? Olha pra vista Olha pra vista Ela é maravilhosa Também a gente tinha Algum tipo de sorte E o nosso avião Um pouco passou o ponto A gente já foi Um pouco mais longe Do rio Porque precisava Um pouco mais tempo Então a gente Deu mais uma volta Em cima da cidade Que eu até gostei Porque eu tinha Mais tempo pra gravar Vistas da janela Pra vocês E eu vi Cidade de outro lado Também Acho que até vi Niterói O cidade vizinho Sim A gente até passou No Niterói Aí só depois A gente voltou Pra ir pro rio E eu acho Que a coisa mais doida É como você Pausa De cola É como o avião Chega no aeroporto No rio mesmo Porque você Pensa Que você Está pronto Pra sentar Na água Que a gente Está entrando Na água Último voo Da nossa vida Nossa Como fala Essa palavra Em português Quando o avião Chega E ele começa A sentar Eu não sei Em russo Chama Passatka Que literalmente Significa Sentadinha Tipo O avião Dá uma sentadinha Então a chegada Já é impressionante Para os estrangeiros Que não tem costume De chegar Num lugar assim Ou você chega No meio da floresta Ou no meio do campo E tudo Plano E tudo igual Você não vai entender Você está chegando Em Moscou Ou se o avião Está chegando No Berlim Ou Vista da janela Super igual Chegando no rio Olhando pra janela Você não vai se confundir nunca Now Isso é o magia Essa foi a chegada da hora A gente foi tão pertinho Pra água Pensei que vamos pousar Na água mesmo Depois você sai No aeroporto O aeroporto é bem moderno Só que eu percebi Que tem um monte de gente Especialmente Algumas pessoas Que são tipo passeando Eles estavam sem malas Sem nada Eu não sei Como funciona Mas eu tinha a impressão Que eles Realmente chegaram De manhã Pro aeroporto Do rio Só pra Tomar uma Olha esse vídeo Que beleza 11 da manhã Galera no rio Sabe aproveitar a vida Criocas sabem Encontrar Receber Os gringos E dar Impressão De galera Leve e festiva Ou os criocas Usam o aeroporto Igual um boteco Eu não sei ainda Quando você sai do aeroporto Eu acho que a primeira impressão Mais forte Que eu tinha no rio É que é É muito quente Tipo eu realmente Não entendi nada Nesse momento Porque é inverno Estamos no meio do inverno Eu cheguei com mala Com as roupas Que eu estava usando O último mês Em Santa Catarina Em São Paulo E cheguei pro rio Com a mesma roupa Na minha mala Tinha Um das roupas Leves Só acho que Duas camisetas E parece que toda Essa viagem Eu vou passar Só com essas Duas camisetas Estamos no meio do inverno Eu não entendi nada Eu não vou precisar Todos aqueles muletons Que eu peguei comigo Aqui não tem inverno Não Aqui é algum outro país Algum outro tipo de clima Isso eu não esperava Não Eu estava dando pra entender Que vai ser um pouco mais morno Eu pensei que talvez A diferença vai ser Um 2, 4, 5 graus Mas não gente É igual Eu saí de um continente E foi pro outro Vou Foi de uma hora Sensação térmica Foi Eu saí De hemisfério do sul Pro hemisfério norte Ou pelo contrário Assuntos da clima no Brasil Eles são absolutamente Loucos pra mim Tipo começando Com essa coisa Que a temperatura De mesmo dia Pode mudar De uns 20 graus E continuando Com esse assunto Que uma cidade Pode ter 15 graus Uma hora de avião 30 Seja bastante bem-vindo Como assim Como funciona isso Talvez Um monte Dos seus mistérios Do clima tropical Que a gente não tem Na Europa Então Tudo é muito diferente Tem que se adaptar Muito rápido Nesse momento Cheia de roupa Estava muito quente Pra mim Abafado um pouco Não sei descrever em português Mas É Sensação de ano novo No Brasil Praia Panareia Água de coco Cerveja Tudo isso Direito no aeroporto Eu já encontrei Os seguidores Por enquanto Estava esperando Uber Galera Super receptiva Então Pra mim Foi muito legal Eu cheguei No Rio E já no aeroporto Por acaso Encontrei seguidores Então Eu tinha Essa sensação Que Os seguidores Do Rio De verdade Me inspiravam No aeroporto Mas eles não Inspiravam Aconteceu por acaso Aí a gente Bateu um papo Tinha uns abraços Foi muito legal Galera foi muito fofa Foi muito legal Outra coisa Outra coisa A maioria das cidades Do mundo São mais lindas De cima É um ponto de vista Que a gente Não costuma ver De cima Então Pra nós Os olhos O cérebro É mais interessante Mais lindo Mais atraente Mas no caso do Rio Eu fiquei Notizada E de cima E de baixo E de tamanho normal De altura normal Indo de carro De aeroporto Pro apartamento Dos meus amigos Que me convidaram Pra passar filme De cima Na cidade Deles Eu fiquei Igual Criança Que está No carro Pela primeira vez Na vida Eu até gravei No celular Tipo Eu de verdade Fiquei Com olhos Abertos Boca aberta Tudo Observando Ao redor Porque Esse caminho É muito lindo Tem natureza Aqui Aqui Alguma coisa Aqui Alguma praia Aqui Algum beira-mar Aqui Algum morro Aqui Dois irmãos Depois você passa Cristo Isso é outro assunto Que eu vou falar depois E sem parar Alguma coisa Em cada pedaço Da rua Da via Aparece mais e mais coisas Muitos barcos Claro que isso tudo Atrae É alguma coisa Que eu não tenho Costume De ver No dia a dia Eu não sei Se quem mora No Rio Ou já foi Se vocês são Acostumados Com isso Mas isso De verdade É muito lindo É uma cidade Muito cinematográfico Muito estético Tipo A mãe natureza Já preparou tudo Deus já fez tudo Lugar onde você Quer sempre Gravar Alguma coisa Você quer Tirar Você quer Que alguém Tire suas fotos Sempre tem essa vontade De fixar um momento Ou fixar algum lugarzinho Porque ele é muito lindo Em geral Antes de chegar Para o Rio Os meus amigos Eles falaram Para mim Que a cidade Tem uma vibe Diferente Você vai perceber Eles falaram Para mim Muito sobre a cidade Então parece Que eles Tipo De verdade Gostam do seu lugar Falaram Várias vezes Sobre esse assunto Não sei Como explicar Sobre alguma vibe Específica Que tem na cidade Uma atmosfera Diferente Que geralmente As pessoas têm Nas outras cidades No Brasil Que no Rio E tudo Muito mais Mais leve Que as pessoas Mais relaxadas Com as ombras Atmosfera específica Do nada Ou tipo Comprar açaí Cheguei a impressão Que a senhora É um jeito De chamar Alguém Com mais idade Do que você Tipo Perceptivamente Tipo Alguém de mais De não sei De não sei Quantos anos 60 70 Mas parece Que no Rio Não Tipo As pessoas No açaí Me chamaram De senhora E meu amigo Que tem Minha idade Também Chamaram De senhora E eu fiquei Comigo Comigo Três Três Vezes Num dia Só No Rio Foi isso Não sei Se é Um costume De chamar As pessoas Respeitoso Nos lugares Fala Nos comentários Ou tem Conexão Com o De casal Ou tradições Não sei Explica Como eu já disse Sim Uns amigos Me convidaram Mas para Passar o filme De semana Na cidade Maravilhosa E finalmente Conhecer o lugar Mas se eu Fiz um truque Eu cheguei Com câmera E com drone Ainda E cheguei Não só para aproveitar Mas também Claro que Eu ia fazer Contudo Para vocês Essa é a primeira Impressão Como não gravar Como não fazer Contudo Você está indo Finalmente Para o Rio De Janeiro E muita coisa Para mim Foi muita coisa Aliás Fiquei em Bairro Não sei Como que chama No cantinho Acho que Da Ipanema E Copacabana Atrás De um lugar Absolutamente lindo Que eu gostei Se chama Uma montanha na água Arcoador Arco Ar 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 Arcoa Aquador Aqua Não Espera Ar Aquador não Artoador Arcoador Ar Tá difícil Arpoador Obrigada Google Arpoador Foi nota 10 mil Um lugar Muito lindo Eu gostei De bairro Não tinha Muito barulho Não tinha Muita coisa Específica Tudo limpo Organizado Legal Prédios Antigos No estilo De arquitetura Brasileira Não sei Dos anos 60 50 Foi interessante Ver Porque é muito Diferente Do que eu costumo Ver em São Paulo Por exemplo E a única coisa É que isso foi Bem longe Do centro histórico E é claro Que eu conhecer Quero Centro histórico Como que é Também Várias atrações Turísticas E isso Ainda Foi Até Mais Do que Menos Porque No Rio Tem Minha coisa Mais preferida Do Brasil Depois do Açaí E capivaras É Mototáxi Deus abençoe Mototáxi Absolutamente Fascinante Mototáxi Mas Ainda mais Fascinante Dirigir Mototáxi Em Rio É muito Lindo É muito Melhor Do que Ficar Preso De carro Dentro do carro De mototáxi Eu andei Lá Pra caramba Cada vez Dá pra ir Mesmo se eu Estava com Alguém E eu falava Bora pedir Três Dois mototáxis Pra mim Eu Você Pra você A gente vai chegar Mais rápido Na verdade Eu só queria Andar pela cidade De mota Quando você tem Essa visão De 360 Foi muito lindo E Rio de Janeiro Tem mais uma coisa Que eu amo Mototáxi O que pode ser Mais presoroso Do que Cruzar Rio de Janeiro Pela mota Um valor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau E de mototáxi, de novo, se você indo para centro, se você voltando do centro, sempre dá para ver o Cristo Redentor É o lugar que eles escolheram para botar essa estátua, melhor de todos, juro Porque assim dá para ver dos muitos, muitos mesmo lugares da cidade essa estátua que minha família sonha que eu vou ir finalmente Porque os russos pensam que essa é uma atração principal do Brasil inteiro, né? Todo brasileiro acorda, vai para trabalhar, para salvar uma grana, para ir para Cristo Redentor para fim de semana Eu preciso fazer algum vídeo curto, engraçado sobre isso Porque é a imagem do Cristo, ah, o que vocês queriam? Se você vai para qualquer rua com lembrancinhas, com artesanatos Vai ter um monte de Cristo Redentor, camisetas, chaveiros, tudo, né? Copos, óculos, chapéus, boné, tudo, né? Então, é, gringo pensa que talvez todos os brasileiros sonhem com Cristo Redentor Está indo dormir pensando quando eu vou finalmente para o Cristo Redentor Vamos ver se eu vou nessa vez Eu não sei ainda porque eu descobri que é, na verdade, para os brasileiros o pão de açúcar Até mais importante do que Cristo Redentor É verdade isso? Eu ouvi essa fofoca, falo nos comentários se é verdade Também passei de moto pela Capacabana, vibe legal, linda, vibe de verão Vibe de férias, medo de inverno, na semana onde todo mundo trabalha Amei isso Algumas partes do Rio é um lugar perfeito para desligar o cérebro Só para ir para lá e sentir a vibe de verão na qualquer estação do ano E o principal, né, também, eu passei e vi pelos meus próprios olhos O famosíssimo Copacabana Palace Que é muito famoso na Rússia porque é um dos principais travel show que passa na Rússia Porque eles têm episódio de São Paulo e do Rio Quando eles fizeram do Rio, os organizadores ficaram no Capacabana Palace Uau! Gravação e tudo Vista Então eu já estava de olho nesse lugar Ao menos para ver de fora Porque para dentro talvez tem que vender todos os rins e todas as outras coisas que você tem Para ficar, né, mas é legal Então para mim foi um lugar marcante para ver e falar que é, lembra aquele palácio? Eu vi, eu passei E como já disse, eu peguei para mesmo essa viagem bem curtinha o meu pequeno amiguinho drone E você sabe, né, que eu sou muita voadora recente Para mim não é fácil e voar e gravar e, tipo, observar vento e tudo Eu estou aprendendo ainda agora, gente Então não julga muito as imagens que eu fiz Mas dá uma olhada porque Arpoador Esqueci Arpoador é maravilhoso Dois irmãos e outros lugarzinhos da cidade que eu capturei para vocês Bora! Fala! 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 Reflected by the cruisin', yeah Reflected by the cruisin' Reflected by the cruisin' Reflected by the cruisin' So you can understand that I am very excited, I love making this content for you, to discover new places and show them, or to discover together with you. I love my work. Now, stay in the waiting of the next videos, because I decided to play in Rio de Janeiro Raiz. There will be content, you can imagine what I will do, but in the end there will be different things. This time I will surprise you, you will notice 100.000. You can say it like this and I will surprise you, you will notice 10. I will surprise you with certainty, at least I know with certainty. Subscribe to the channel, if you still haven't done it, leave a like and let's see you in the next video. Choose between these two and stay in the waiting room for the next city, Rio de Janeiro. Beijo no coração. Tchau, tchau. Deveria falar uma gíria carioca, né, no final, tipo... Mané! Mermão! Papo reto? Gente, não sei. É certo falar assim? Tá bom, pode deixar, vamos pra próxima. Tchau! 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 Obrigado.